Nós queremos agradecer a presença de todos. Foi uma honra para nós a presença do Álvaro Guilherme sempre estar presente conosco. Nós ouvimos a sua voz há três anos atrás, lá em Pitagorí, e realmente a sua apresentação é uma apresentação magnífica. E nos traz muita felicidade. Então eu creio que essa oração que ele fez por último, nos envolveu a todos, nos trouxe serenidade e paz, e que nós mantenhamos essa serenidade e essa paz ao retornar aos nossos lares. Muito obrigado, presidente de todos. Obrigado. 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 Obrigado.